Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez, o dia está prometendo chuva, está vindo chuva temporal pelo jeito, um pouquinho tem, e olha o que a gente achou aqui, uma casa muito antiga, essa parte aqui tem muito mais de 100 anos, o senhor falou, antiga e está abandonada porque eles fizeram uma nova, e a gente vai dar uma olhada dentro dela agora, vai dar uma voltinha dentro dessa casa aí, não é todos os lugares que dá para entrar, porque aqui tem muita bagunça dentro, tem inclusive a lâmpada dentro ali, tem os móveis, alguma coisa ainda dentro, mas eles guardam aqui ó, um paneleiro antigo ó, eles guardam para, se precisar um dia para alguma coisa, uma lembrança, coisa assim, aqui tem mais um paneleiro, está aí a casa, a gente vai dar uma aqui, só vai pela janela mesmo, porque essa parte aqui já está escorada, para não ter problema ó, um banquinho, uma mesinha aqui, ali tem partes de uma cerquinha, aquela cerquinha, que vai nas casas sabe, aqui é bonitinho, tem tonéis, tem quadro ali ó, bastante coisa ó, ó a janela, bem antiga casa, e aqui ó, aqui já está bem deteriorado ó, bastante tempo abandonado ó, a gente vai cruzar aqui por cima ó, para entrar, para entrar na casa, bom, aqui era antigamente uma varandinha ó, aqui olhar para fora, para a propriedade toda, ó, aqui está a porta, olha quanta teia de aranha, imagina quanta aranha ainda, aqui também ó, e agora a gente vai entrar dentro da casa, aqui o pessoal guarda umas madeiras muito bonita ó, madeira, olha a escada que vai para o sótão, aqui tem uma madeira guardada, um tachão, para banha, para melado né, acho que eles fazem melado aí, porque tem uma prensa de cana lá embaixo também, aqui eles guardam as campanulas, são os aquecedores para os aviários, eles tinham um aviário antigamente ó, tem umas caixas, bomba d'água, olha a janela, aqui esses arames que tem no foro aí ó, eles colocaram depois que era para pendurar o fumo, eles plantavam fumo aí, uma região que também plantava bastante fumo, roda de bicicleta, mais tonel, ó, outra bicicleta antiga ó, bem antiga a bicicleta, bem antiga a bicicleta mesmo, a gente vai dar uma subidinha aqui para olhar, só um pouquinho na escada, essa escada está meio podre, a gente vai subir um pedacinho, só para dar uma olhada no sótão ó, olha o sótão, melhor descer aqui porque, aqui está instável, está muito podre a madeira, quando vem a gente cai aqui tá, eu não vou maliscar não se aventurar tanto assim não, vamos olhar as partes aqui, depois a gente vai dar uma olhada no porão, tem mais coisa antiga no porão ó, garafões antigos, garafas antigas, fios ó, mais madeira, madeira, isso aqui é de uma escadaria de um antigo casarão que tinha por aí, o vizinho ele explicou, essa parte aqui tem, ele falou no mínimo setenta anos, olha o morcego, janelas também no casarão antigo, olha as janelas, janela no casarão antigo, quatro, as janelas desse casarão, mais uma bicicleta, bem antiga bicicleta, aquela bicicleta com banquinho e com as molas ó, isso aqui é para pendurar roupa provavelmente, as rodas da bicicleta, olha aqui ó, a gente vai dar uma olhada no outro par, e aqui esse quarto tem só uns comedor de aviário pendurado ainda ó, aqui tá obstruído aqui não dá para passar, mas é madeira mais que tem, uma caixa antiga, muito legal aqui, bastante coisa antiga, tá bastante bagunçado, mas o pessoal guarda para depósito, não tem porque ficar organizando muito, não tem, não tem porque né, ficar organizando tanto assim né, só para bagunça igual né, mas aqui é um pulverizador para passar veneno na lavoura, na época que as plantavam fumo não, hoje não planta mais, olha a escada debaixo, olha muito sinistro só, agora a gente vai dar um pulinho lá no porão, para dar uma olhadinha no porão dessa casa aí, olha uma plantadeira de milho bem antiga, a parte de cima, agora a gente vai dar uma olhadinha lá embaixo, olha a roça, aqui tem plantação, essa aqui não é, não tem tanto porão assim né, não tem como entrar, os galpões que hoje tem cria um porquinho ainda, umas galinhas né, tem alguma coisinha um bichinho, agora a gente vai dar uma olhada no porão aqui, que eu dei uma olhada antes e achei muito interessante, já começou ó, cerote, um regador antigo, esse aqui é o motor elétrico, olha ali tem as planhas, a planha é essa de ferro, essa aqui, você não acha que tão antiga assim, a mais antiga é de madeira ó, essa planha é de madeira, daqui uns dias vai ter vídeo no nosso canal, de como funcionavam as coisas antigamente, para que serviam as ferramentas, como é que eram usadas, a gente já está planejando, para uma demonstração, mais um cerote, umas garrafas, latas, aqui tem uma barrica, um mastel antigo, roda de carroça, essas molas eu sinceramente não sei para que serve, mas, deve ser de alguma coisa antiga também, na parte interna da roda, esse aqui são, para moedor de milho, esse aqui vai dentro do moedor de milho, deixa eu só passar aqui, ó, essas ferramentas aqui ó, esse arco assim, vai dentro do moedor de milho, aqui se, para definir qual é a grossura da ração, se queria uma ração mais grossa ó, as galinhas, ou se queria uma ração mais fininha, trocava dentro do moedor de milho, e fazia mais fina e mais grossa, panela de ferro, panela de ferro antigo, caixa de ferramentas, aqui tem um rádio antigo, olha esse rádio antigo, aqui tem prego velho, outras ferramentas guardadas, olha está trovejando, esse aqui também é um moedor, é uma parte de uma, de uma trilhadeira antiga, aqui estão todas as partes de uma carroça também, olha lá no chão tem mais uma plantadeira, ali tem mais uma bicicleta antiga, aqui tem cano pendurado, passa para o lado aqui, passa para o lado de cima, olha um garrafão, mais um mastelo, uma barriquinha, uma pipa, arado de madeira, muita coisa antiga, uma ponta do arrado, uma roda de carroça grande, esse aqui está de cabeça para baixo, aqui ó, essa ferramenta aqui é um moedor de uva, que aqui é uma região que faz bastante vinho, o pessoal faz vinho em casa, então essa parte aqui ó, ela está de cabeça para baixo, é um funilzinho tipo né, e esse aqui é o moedor, gira essa manivela, e moia a uva, e cai dentro de um barrilzinho assim, e deixa fermentar, e aí depois faz o processo de destilação, para virar vinagre, vinagre de uva, ou vinho, ou até o suco, se não deixar fermentar é o suco, aqui tem mais uma barriquinha antiga, outras ferramentas, mais uma plantadeira de milho, esse aí para fechar, esses arcos são para fechar os tonéis, para prender a tampa em cima do tonel, aqui ó, uma fuçada aqui no cantinho que tem, bastante lata antiga aqui, daqui a pouco a gente acha, mais uma plantadeira de milho, tem bastante por aí, o fundamento da casa, antigamente era de uma madeira grossa, bruta embaixo, ó, e pedra aqui do lado, ó, essa pedra de areia, ó, aqui tem as outras partes da carroça, da carroça, a parte que segura as tabas laterais, né, ela está toda desmontada aqui, tem uma carroça inteira aqui, ela está desmontada, a gente vai dar uma passadinha ligeirinha, no chiqueirão ali, e aí era para isso pessoal, lembrando para deixar o like, e se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente, então, já vai incentivar a gente a produzir mais vídeos como esse, aqui ó, o pessoal ainda viu aqui, não tem problema, ó, o porco está bravo, porque eles tem uns filhotinhos, ó, tem uns porquinhos ainda, e ele está bravo, ele não está gostando muito que a gente está filmando não, ó, aqui tem mais um serrote antigo também, ó, uma serra, serra circular, pombos, uma igualinha linha com pombos, ó, aqui tem outras fragmentas, e aqui tem um moedor de milho, as galinhas, o galinheiro, ó, não tem muitas, mas tem, tem outras, são soltas também, né, mais uma plantadeira de milho, ó, o galo preso, ó, tem dois galos aí presos, galo grande, ó, o milho eles estão aprontando, ciscando muito na roça, daí o pessoal prende para não, senão eles desenteram o milho tudo, ó, isso aqui é uma prensa de cana, a gente tem mais adiante, a gente também vai mostrar uma em funcionamento, ó, a porta cana por aqui, sai o bagaço pelo outro lado, em cima, e embaixo sai o cabo de cana, mas a gente vai mostrar em funcionamento, vai ser assim mesmo, vai ser em funcionamento, tá pessoal, é isso aí então, aqui mais uma casa antiga, ó, e deixando o like, se inscreva no canal, tá, é só apertar em cima o pessoal para ajudar a gente, ó, lá tem umas carroças, lá também tem coisa, mas lá já uso mais, então a gente não vai nem filmar, casa de 87, 90 anos, e essa parte que foi a primeira parte tem mais de 100 anos e tá aí de pé ainda.